Eu não sei que aconteceu, não sei que ela viu em mim Pra ficar me instigando, mas não vou sair daqui Ela é muito gostosa, acho que isso vai dar merda Toma ali no escurim, que eu vou te pegar a fera Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, se xereca Vai desce, vai desce, se xereca Vai desce, vai desce, se xereca No baile, no baile da alta, eu te peguei de pé na pé Vai desce, vai desce, se xereca Vai desce, vai desce, se xereca No baile, no baile da alta, eu te peguei de pé na pé Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, se xereca Num baile da alta eu te peguei de perna aberta Num baile da alta eu te peguei de perna aberta Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que ela viu em mim Pra ficar me instigando, mas não vou sair daqui Ela é muito gostosa, acho que isso vai dar merda Toma ali no escurinho que eu vou te pegar a zera Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce xereca Vai desce, vai desce, vai desce, xereca Num baile num baile da alta eu te peguei de perna aberta Vai desce, vai desce, xereca Vai desce, vai desce, xereca Num baile num baile da alta eu te peguei de perna aberta Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, xereca Vai desce, xereca No baile da alta eu te peguei de perna aberta Deixa o carro em parafuso